No canal aberto desta segunda-feira, o assunto será o carnaval de rua que movimenta a Cidade Baixa em Porto Alegre. Também vamos falar das ações realizadas aqui no estado para prevenir o mosquito Aedes aegypti. Esporte, uma agenda completa de arte e cultura, além dos fatos do dia na capital e no interior. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta a uma da tarde. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti